Bom gente, vamos lá? Vamos começar? Essa é a nossa segunda aula nesse curso tão pioneiro. Afinal de contas, não é? A gente já teve aulas aqui de espanhol, de alemão, de inglês e francês, mas agora, pela primeira vez, nós abrimos um curso de pajubá ou bichês, não é? Afinal de contas, a gente tem que estar sempre antenado às novas tendências, prestando atenção nas várias formas de se falar o quê? O português, não é? Como nós temos, por exemplo, o internetês, o gauchês, o dialeto do tiririca, não é? Então nós vamos agora um pouquinho recordar um pouquinho do que a gente aprendeu na aula passada. Na aula passada a gente viu a diferença entre bi, mona, drag, boy magia, maricona, cracoda, biça-pão-com-ovo e tink-wink. Bom, eu queria saber de você, Pedro, o que diferencia basicamente um boy magia de um bof escândalo? Então, o bof escândalo é hétero e bonito, o boy magia é jovem e bonito e não é necessariamente hétero. Excelente resposta. Muito bem, muito boa resposta. Ou, como nós diríamos em bichês, é raça-pícia! Te dou uma surra de neca nessa indaca! Muito bem. Nós vamos prosseguindo agora um pouquinho com a nossa aula. Eu vou fazer uma perguntinha agora pra Lúcia. Lúcia. Lúcia? Lúcia, não faz a pêssega, por favor. Desculpa, eu não sei o que é fazer a pêssega. Não sabe o que é fazer a pêssega? Faz a pêssega! Faz a pêssega aqui, ó. Tô fazendo a morte, tô fazendo a galinha morta. Faz a pêssega, faz a caixa cega. Faz a oaenona. Cadê? Dando a Elza, faz a oaenona, pega tudo, hein? Faz a egípcia sócia gonga. Agora você me presta atenção. Meus óculos caem. Bom, presta atenção que eu vou te fazer uma pergunta. Em bichês, como se diz olá, como vai? Ah, é... Ah, eu sei, é... Começa com a letra N. I-A-I-A-E-N-H-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I. Mas a palavra N. I-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I-N-A-I- Então, quando eu falo, vou fazer aquele bofe, na verdade, no bichês, a gente fala, vou fazer aquele bofe. Repetindo. Vou fazer aquele bofe. Muito bem, Pedro, você pode repetir pra mim? Vou fazer aquele bofe. Excelente. Bom, temos também outra regrinha, gente, importante pra caramba pra gente saber sobre o bichês. Que é, o D vira T e o O ganha um M no final. Correto? Então, assim, a expressão adoro perigo vira adoro perigo. Repetindo. Adoro perigo. Muito bem, Márcia, você pode repetir? Adoro perigo. Com a boca um pouco mais relaxada, tá bom? Isso na verdade. E a gente também tem essa regrinha, muito bacana, que eu vou passar aqui. Que é que a duração das vogais é muito importante, porque ela dá a intensidade das coisas. Então, por exemplo, Bof Scandalon. É um homem que é um luxo. Agora, Bof Scandalon. É um bofe que é um luxo. Entendeu? Alguma dúvida, gente? Eu tenho. Professor, como dizer, eu não tenho dinheiro pra comprar um bom sapato? Que deu a coé pra coandar uma patada pra morrer na bebada. Alguma outra dúvida? Eu tenho. Sim? É, professor, como se diz em bichês, preciso ir em casa pra arrumar o cabelo, pegar umas coisas e tomar banho? Eu vou no ilê dar um tapa no pico, mas coandar uns bafoncinhos e fazer açúcar pra não passar sequinho. Alguma outra dúvida, não? Professor, é como se diz, abre a cerveja que o jogo vai começar em bichês. Essa frase não tem em bichês, querido. Isso é como saudade que só tem em português. Ok? Alguém? Tem mais alguma dúvida? Sim, eu tenho. É, tá certo falar... Quer dizer, posso colocar uma blusa azul babado com uma pochete caramelo, por exemplo? Você quer tomar um coiô? Em sua mapoa ordinária, te bloqueio no grinder. Hein? Faço a exíptia de coca, pengongada. Você foi o quê? Você se envenenou? Você tá dogada do seu orcó? Isso é o tipo de coisa que a gente realmente não fala em bichês, tá bom, gente? Olha só, queria só dizer que a aula tá terminando, só um minutinho, por favor. Porque a gente queria só lembrar, antes do final dessa aula, que sempre, tem uma coisa de gramática aqui, tá bom? Sempre que a voz passiva encontrar a voz ativa, eu gostaria de lembrar que o sujeito estará oculto, tá? Agora, lembrando que a voz ativa é eu acoendo, a voz passiva é eu acoendo, bazar, tá bom? E, gente, vamos só relembrar as coisas que a gente aprendeu na aula passada, todo mundo junto, repetindo comigo. Pra não passar cheque... Faz a chuca! Se for a coendá o okó... Tá com a xó na neca! Tá com a xó na neca. Gente, amanhã, todo mundo chegando um pouquinho mais cedo, porque vai ter prova oral, tá bom? Oi? O que que é, meu querido? Como é que é? Eu... A dona Matilde, do 402, querido, você tá na aula errada, o portereza é na sala ao lado, por favor, ok? Até o ano, até o ano, até o ano, até o ano.